O Cadastro Ambiental Rural, CAR, é o registro eletrônico que todos os produtores rurais são obrigados a fazer com as informações ambientais das suas propriedades. Ela descreve as áreas de preservação permanente, de reserva legal, das florestas e das áreas consolidadas, compondo uma base de dados para controle, planejamento ambiental e combate ao desmatamento. O principal instrumento da implementação do Código Florestal é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que hoje conta com mais de 6 milhões de propriedades dentro desse cadastro, que se torna um dos principais cadastros do mundo de informações geoespaciais, que permite ao país ter capacidade de planejar o seu território e usar essas informações com uma visão estratégica. Técnicos do governo apresentaram na Câmara uma proposta de automatização das declarações, a chamada análise dinamizada do CAR. Atualmente, o CAR de cada propriedade é avaliado manualmente por um técnico ambiental. Para os técnicos do governo, além da falta de pessoal nos estados, há uma variação muito grande na interpretação de cada analista. Eles defendem, então, que as análises sejam centralizadas e processadas com tecnologias de georreferenciamento disponíveis a partir de informações cartográficas desenvolvidas pelo próprio Ministério da Agricultura. Então, se nós fossemos fazer análise um por um, levaria aí 30 anos. Se nós fizermos o dinamizado como nós estamos propondo, nós vamos fazer aí em torno de 60 mil análises por dia. E quem tiver o passivo com um imposto de renda, declarou, se tiver algum problema, depois ele vai resolver na frente e assim é que nós estamos fazendo. Sempre dizendo que é uma questão ambiental, não é fundiária. Mas para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, a questão fundiária é uma prioridade. Chegou a hora da gente partir para a ação no combate ao desmatamento, combate à impunidade. E a regularização fundiária é essencial. Não dá para a gente avançar no Brasil nessa discussão sem que a gente tenha clareza de quem são os proprietários das terras, quais são as terras públicas, quais são as terras indígenas, quilombolas. Nós precisamos ter um mapa disso. Chegou a hora de passar o Brasil a limpo.